Olivier, criptoativos, criptomoedas, quando que você começou, ouviu pela primeira vez e quais são as suas impressões sobre esse tema? Olha, na verdade, comecei a escutar pela Bitcoin mesmo, que já faz um certo tempo que surgiu. Colocaria uns dois anos, talvez, pelo menos pra mim, né? Imagino que já faça muito mais que esteja acontecendo esse universo, eu não participei. Mas pra mim chegou a mais ou menos dois anos e o meu irmão, que acaba mexendo muito com partes que ele gosta lá de investimento, então ele acabou até iniciando alguns investimentos em relação às criptomoedas e aí acabei me familiarizando um pouquinho mais com esse universo todo, aí eu já colocaria aqui uns seis meses, no máximo um ano, não mais que isso. Entendeu? Mas acho um, digamos, um campo de investimento maravilhoso, porque as possibilidades, eu acho que por ser uma novidade, elas ainda são muito amplas. Sim. Então é isso que acabou trazendo o nosso olhar um pouco mais apurado pras criptos, né? O seu irmão te chamou atenção, falou assim, ô Líbia, vamos investir aqui nesse negócio e tal, olha aí com carinho também. Exatamente. Na hora que ele começou a ver, até acompanhando alguns sites e algumas possibilidades, e vendo realmente a porcentagem de ganho em algumas moedas específicas, como elas se valorizaram. E por isso ele acabou olhando e falando, olha, acho que pela variação é um mercado complicado, então tem que ter muito cuidado e nunca colocar muito do seu capital, muito das suas economias ali, mas sem dúvida nenhuma a parte do risco é sempre interessante dentro de uma carteira porque envolve, ao mesmo tempo, pode envolver perdas, pode envolver bons ganhos. Entendeu? Eu acho que a cripto, na verdade, está dentro disso. Então... O Líbia comentou um negócio que eu sempre comento, né, Ciro? Que eu acho que não tem investimento errado. Tem alocação de risco errada. Se você... Todo mundo comenta, né, do Neymar, que investiu nos macaquinhos lá do NFT, 6 milhões de reais, pra ele é tranquilo, porque ele ganha muito dinheiro. Então aquilo lá é uma baladinha. Pra ele, ele tirou da baladinha e colocou num investimento arriscado. Exato. Diga que esse passagem está ganhando muito. É, é arriscadíssimo o investimento desse, mas faz parte. Mas faz parte. Na alocação de risco dele, ele entendeu que é prudente. Como você está comentando agora, ah, é prudente investir em... Até em aquelas criptomoedas que a gente acha que... Que a gente chama de shitcoins, né? É, sim. Nas shitcoins ou memecoins. Vale a pena investir? Se for um capital que você aloca específico pra isso, não faz mal. Um curtíssimo prazo, você faz um dinheirinho ali, por assim dizer. Porque não pode começar a crescer o olho. Sim, e entrar naquele risco de, ah, já que tem... Você já teve um, sei lá, mil por cento no mês, então eu vou colocar tudo ali. Aí ela reduz trinta, quarenta por cento, reduz muito mais. E a tua perda fica muito absurda. Exatamente. Passa de mil por cento a perda. Exatamente. Exatamente. Só que viu que antes foi muito bom, não quer dizer que agora vai continuar sendo. Exatamente. Esse é o ponto, né? Foi o que o Ciro comentou, né? Cantabilidade passada não é garantia de cantabilidade futura. O Marcelo disse certinho, gente. Eu me embananei no começo, mas vocês ouçam o homem. Tá certo. Era isso que ele disse. É isso que eu queria dizer. Eu disse isso. Mas foi, graças a Deus. E aí, você começou a investir, tá investindo até hoje, não tá investindo mais? Na verdade, fiz uma carteira lá no começo e tô acompanhando essa carteira da cripto. Então, assim, não tenho mais um investimento constante na cripto. Você tá roldando, como dizem, né? Ah, você não tá mais aportando capital. Não, não tô mais aportando. Você tá mantendo... Exatamente. O que tem ali, até porque há pouco tempo teve uma desvalorização. Eu acho que o Joe Biden assinou um decreto lá nos Estados Unidos reconhecendo o Bitcoin, né? Ou alguma coisa que deu uma... É um decreto para estudos da área. Estudos da área. Isso. Eu não sabia o certo, mas vi que teve uma... Assim, todo mundo começou a observar um pouco mais porque achavam que ele não ia aceitar e ele caminhou de uma maneira positiva, de uma maneira favorável a isso. Ao que entendemos. Então, isso trouxe a chance de ter uma explosão, né? Pelo menos dentro do meu entendimento, já que a maior economia ainda é a norte-americana. Pelo menos que eu me lembre. Então, isso sem dúvida nenhuma, assim, trouxe um lado de eu olhar com mais carinho e eu tô pensando em voltar a colocar alguma coisa ali, entendeu? Mas tava parado, tava parado. Porque o mercado hoje tá sangrando, né, Ciro? Tá. O negócio tá sangrando. Então, às vezes você tendo investido... Já sangrou mais, deu uma melhoradinha, mas tá sangrando ainda, isso é verdade. Às vezes o fato de você ter investido antes, você não tem uma redução de muito patrimônio na carteira. Mas quem investiu há pouco tempo, tá tendo prejuízo. Sentiu mais, né? Tá tendo prejuízo contábil, isso não vendeu, né? Quem tem que fazer essa vírgula no prejuízo, você vê lá o dinheiro derretendo, mas ele não tá derretendo se você não fizer a operação. É, exatamente. Pode ser que revalorize o negócio. Exato. Na época que eu coloquei, eu lembro que já teve uma valorização considerável logo de cara, assim, só pela compra da cripto. E aí, logo depois, exatamente, começou a sangrar. E aí é o lado que tem que ter paciência, deixar lá, esperar. O coração forte. Dói, dói. Montanha russa aí. Exatamente. Dá uma olhada ali, você fica, ai meu Deus, ai meu Deus, mas deixa lá. E aí foi isso também, um dos pontos, foi esse que me fez não aportar mais absolutamente nada nessa linha. Como curiosidade, você olha a sua carteira? Não, aí depois... Você tem aquele hábito de ficar assim. Não, aí eu parei. Na verdade, até como meu irmão gosta mais, eu sei que essa tensão é dele. O seu irmão é da área? Não, mas o meu irmão é bem dedicado em tudo o que ele faz, ele acaba entrando bem. Então, a gente tinha conversado, falei, bom, você vai ficar mais à frente disso? Ele falou, vou, passei, na verdade, cheque em branco pra ele lá e ele toca. Você começou a olhar a carteira também no primeiro dia, se empolgou no segundo, empolgou muito no terceiro, começou a desesperar. Exato. No quarto dia, falei, o que que é isso, meu Deus? No quarto dia, eu já não olhei mais. No quarto dia, eu já falei, chega disso daqui. Emoções muito fortes pra mim, entendeu? Eu gosto de coisas mais palpáveis, mas óbvio que é sempre bom quando você tem uma assessoria ali e ele tem um acompanhamento também de uma consultora e assim por diante. Então, apesar dele fazer todo o estudo, mas ele tem um acompanhamento de uma especialista na área, exatamente. Então, isso daí, ele tem um profissional também por trás, mas ele gosta muito, ele vai mais atrás do que eu iria. É o que todo mundo comenta, você não pode ficar olhando sua carteira diariamente porque pode ser que as pessoas, às vezes, vão cinco vezes no mesmo dia, como se o mundo mudasse absurdamente. Tem uma mudança, mas não é assim. Eu acho que todo mundo passou por essa fase, né, de ficar ali, desesperado. Todo mundo passa. Porque, na verdade, como a variação é muito grande, isso te traz um prazer de olhar ali, que é muito, assim, te instiga demais, porque realmente, no começo, quando eu entrei, que chegou a dar uma valorizada de quase 30% em alguma das criptos, fiquei louco, falei, pô, 30%? Se você tivesse colocado um trilhão de reais aqui. Eu ia amar. Aí, depois, dado três dias, aí desceu lá, tipo, 10%. Eu falei, nossa, se eu tivesse comprado agora, eu estaria perdendo 10%. Maravilha. Ainda no final, eu tô com 20% de saldo. Mas se eu tivesse colocado agora, eu teria perdido isso. Então, é onde... Mas foi ótimo, porque foi onde eu também dei uma controlada, porque eu já sou aquele de vamos que vamos que vamos. Controlei as emoções. Exatamente. Falei, opa, entendi. Legal, primeira lição, já logo de cara. Entendi como é que funciona, vamos devagar. Porque no mundo dos investimentos, esse é um segundo ponto importante, né? Se conhecer. Ah, sim. As pessoas não se conhecem, elas vão pro mundo dos investimentos sem se conhecer, e às vezes elas começam a cair nesse tipo de armadilha. Ela investe mil reais, por exemplo, aí ganha 30% de valorização em dois, três dias, aí aporta mais cinco. Só que, de repente, o mercado cai e ela não dá conta. Ela começa a ficar meio desesperada por causa disso. Sim. Porque ela percebe que o dinheiro dela vai cair demais, só que ela fica muito ansiosa pra ganhar. Exatamente, mas é o problema da sociedade atual, a ansiedade. Exatamente, porque a gente acaba dentro ainda de um desconhecimento, que é onde você não domina um assunto, você tenta acompanhar e você fica maluco, né? Sim. Então é onde realmente pessoas ansiosas, que não tem o conhecimento aprofundado, e tudo isso se depara com caminhos ali que são preocupantes, sem dúvida nenhuma. O lado bom disso, até pensando no que você falou, é que nesse desespero, onde você pensa que vai se perder tudo, é até uma oportunidade de você começar a aprender e às vezes instigar aquela vontade de se educar pra você se conhecer a você mesmo e conhecer esse mundo que é fenomenal. Eu sou suspeito pra falar, mas é bom mesmo. Tchau. 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 Tchau.